Olá, canquetes e canquetos virtuais! Nesse vídeo, vamos resolver uma questão que trata de soma dos ângulos internos de um triângulo. Ou ainda, numa extensão, para você que tem um pouco mais de malícia no conteúdo, a saída poderá ser pelo Teorema do Ângulo Externo. Bora ver, então, as duas possibilidades. Veja que, no triângulo, eu tenho, como ângulos internos, um ângulo de medida X, um ângulo de medida 90 graus, mas eu não sei o valor desse ângulo. Porém, não está difícil você entender que esse ângulo de medida 120 graus, juntamente com esse ângulo interno aqui, vai ter que dar 180. Eles formam um arco de meia circunferência. Então, se esse ângulo externo aqui é 120, para chegar em 180, eu vou colocar 60 graus. Feito isso, o próximo passo é lembrar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vai ser 180 graus. Então, vamos ter que X mais 60 mais 90 vai ser igual a 180 graus. Claro que, se você percebeu que esse aqui já é 90, então, para fechar a conta em 180, X mais 60 teria que ser igual a 90, pois 90 mais 90 daria 180 graus. Continuando com a nossa equação do primeiro grau, vou repetir os 180 graus depois da igualdade, vou somar os 60 com 90, vai dar 150, mudou de lado, inverte a operação, passou, então, menos 150. X vai ser igual a 30 graus. Bom, mas no começo desse vídeo, eu te falei que eu tinha a opção de aplicar o teorema do ângulo externo. E o que é que diz o teorema do ângulo externo? Diz que o ângulo externo, ele é igual à soma dos dois ângulos internos que não estão ao seu lado. Numa linguagem um pouco mais formal, que não são a desracitizar ele, ou seja, é o X e o 90 graus. Então, deixando o X antes da igualdade e jogando o 90 para depois da igualdade, ele está somando, vai passar diminuindo, e X vai ser igual a 30 graus. E, claro, minha canquete, meu canquito, tinha que dar a mesma resposta. Não tem essa de você fazer por outro caminho e encontrar outro resultado. Então, para essa questão, o valor de X é 30 graus. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.